Pem, 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 pem Quarenta e terem Pem, 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 pem Quarenta e terem Se eu organizar, todo mundo Pem, 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 pem Quarenta e terem Pem, 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 pem Porta e terem Pem, pem, pem Teu organizar, todo mundo sensitive 43, 43 Deixou ser tua mulher Me 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 leva praンハ Caxanga Me Fode quando quiser 43, 43 Vem 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 Tô com tesão do caralho, vem rasgar minha calcinha 43, 43, me chama pra fuder Me come bem gostoso até o dia amanhecer Quando é G, com anzinho, de DGB Hoje eu vou dar pra você Quando é G, com anzinho, de DGB Hoje eu vou dar pra você 43 Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só o áudio pornográfico É putaria do começo até o final 43, 43, deixa eu ser tua mulher Me leva pra caxanga, me fode quando quiser 43, 43, vem comer minha bocetinha Tô com tesão do caralho, vem rasgar minha calcinha 43, 43, me chama pra fuder Me come bem gostoso até o dia amanhecer Quando é G, com anzinho, de DGB Hoje eu vou dar pra você Quando é G, com anzinho, de DGB Hoje eu vou dar pra você 43, 43, a mara não precisa brigar 43, estou organizado, todo mundo se capa 43, a mara não precisa brigar 43, estou organizado, todo mundo se capa 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 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 48